Está começando agora pela TV SDB, programa Panorama Eleitoral, apresentação Rony Clay. Boa noite, estamos começando o programa Panorama Eleitoral, o programa que vai te manter formado tudo o que acontece em Guanambi, região, no cenário político, eleição 2020. Você fica sabendo aqui no Panorama Eleitoral. Vamos estar entrevistando o pré-candidato nessa primeira etapa do nosso programa. E também trazendo aí para você várias informações do cenário político. E hoje está aqui comigo o pré-candidato a vereador, Claudio Fiúza, aonde a gente vai conversar e você vai ficar sabendo um pouco mais. Claudio Fiúza, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite a todos que estiveram nos assistindo neste momento. Quero aqui dizer da minha satisfação de poder estar participando com você, Rony Clay, deste programa. Claudio, começa falando para a gente um pouco mais sobre quem é Claudio Fiúza. Claudio Fiúza é uma pessoa simples do distrito de Morrinhos, filho de Joaquim Fiúza e Dona Maria do Carmo, da comunidade do Retiro. Mudei para a Guanambi aos 17 anos de idade. Comecei a trabalhar aqui de servente de pedeiro. Depois trabalhei de gari, depois trabalhei de jardineiro. Em seguida trabalhei de apontador de pessoas que trabalhavam na prefeitura na época, como funcionário público. E logo em seguida eu trabalhei também de camelô. Depois coloquei o comércio, né, que era o açougue Fiúza. Depois passou a se chamar Casa de Carnes Fiúza, que está até hoje atendendo os amigos de Guanambi e também os amigos do bairro Ápica Estária. Então, Claudio Fiúza hoje é empresário, né, isso hoje emprega também, tem aí, gera emprego aí também. Isso, Rony. A gente, na medida do possível, procura fazer as coisas para melhorar as qualidades de vida das famílias e também dos funcionários que trabalham com a gente. Claudio, fala pra gente o que motivou a você entrar para a política. Olha, onde eu vi a necessidade de eu entrar para a política, porque é um dom que eu tenho desde criança. Quando eu morava lá no distrito, já era político. A verdade é essa. Eu morava no distrito de Morrinhos, ficava imitando os políticos. E tinha o dom da política desde criança. E, ao decorrer dos tempos, eu vi a necessidade de entrar para a política para poder também dar a minha contribuição, ajudando o nosso município, ajudando a nossa cidade e também ajudando o nosso bairro. É isso mesmo, Claudio. Então, isso aí criou em você a vontade de ingressar na política, até mesmo para ter aí o poder de ajudar a quem ali, a comunidade em qual você vive aí. Foi. A primeira participação minha na política foi em 2012, né? Fui candidato pela primeira vez, onde eu obtive 1.043 votos, ficando suprente. E, no período de 2015 a 2016, eu assumi a Câmara. E lá eu pude colocar em prática os meus princípios de trabalho e de honestidade, colocando indicação, colocando projeto para melhoria da qualidade de vida da população de Guanambi e também da nossa comunidade do bairro Alcães Sala. Aonde, Rony, eu coloquei várias indicações aqui no bairro importantes para o desenvolvimento desta comunidade. Uma delas foi a construção da praça, ampliação do posto de saúde, reposição e um novo sistema de iluminação pública do bairro. Coloquei também a solicitação da Avenida Genésio Paldargo, do canteiro central da Avenida Genésio Paldargo e também da Avenida Mato Grosso do Sul, aonde foi construída e tem uma grande melhora hoje no bairro. Vamos saber mais sobre a trajetória política. O Cláudio Fio usa, ele vai também deixar aí o que prevê a mensagem aí. Mas vamos saber logo após o intervalo. Segure aí, já já estamos de volta. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Quinta tem SBB Notícias. Quinta tem SBB Notícias. Nesta quinta, às 19h30, na TV SBB, indo sempre além. A Justiça Eleitoral conta com você. Nós estamos de volta. E como você avalia aí a sua trajetória política? A minha participação foi muito importante, porque eu tenho várias realizações no nosso município. Tem doação de trator para comunidades rurais, que eu levei um trator para a comunidade rural da Jurema dos Vizeiras, onde atende a comunidade da Jurema dos Vizeiras e também as comunidades vizinhas. Tem um projeto da água também, que eu levei para o distrito de Murrius. Esse projeto já está finalizado. Eu levei ao conhecimento de Rogério Cedrais, presidente da Embasa Estadual em Salvador. E lá nós elaboramos esse projeto e esse projeto está finalizado, que é o projeto que leva água para nove comunidades rurais do distrito de Murrius, que são a Jurema dos Bezerra, Velha Rita, Tanque do Caldeirão, a comunidade de Batateira, Retiro, Sítio Novo, Barra e Sacuto. É um projeto muito importante para aquelas comunidades que são pessoas carentes e essas comunidades sempre foram sofridas, Rony. As pessoas não tinham água para se servir, para lavar suas roupas, para dar seus gado. E eu vi esse projeto de grande importância e procurei resolver essa questão. E um outro projeto importante que foi implantado na Câmara, que foi o projeto de revitalização dos rios e nascentes do município, onde os produtores rurais e os fazendeiros têm direito às mudas para o reflorestamento dos rios, nascentes e largos, que está sendo executado atualmente pela Secretaria de Agricultura do nosso município. Tem também outros projetos de relevância, tem o projeto do Dia dos Vaqueiros, do município de Guanambi, que é da minha autoria, denominação de logradores públicos, são quase 30 denominações de logradores públicos, projetos também de autoria do Executivo, que eu tive a oportunidade de aprovar, concentrando também no projeto que leva água para a comunidade da Tabua Grande, também a comunidade do Baú, é um projeto também que está pronto, a comunidade do Baú também está recebendo já esse projeto, já está sendo executado, a comunidade da Tabua Grande já está em análise, já foi feita toda a edição também para a execução do projeto, e a luta não pode parar, a luta tem que continuar. Para o bairro Alcaissara, Rony, além de ter colocado todas essas indicações, todos esses projetos que beneficiam o bairro Alcaissara, tem em mente também outros projetos. Eu pretendo colocar um grande projeto aqui no bairro Alcaissara, que é uma escola de música, para tirar os adolescentes das ruas, e trazer para ele também alegria, porque a pessoa que é músico, ele tem alegria. No momento de tristeza, ele canta, ele está levando a mensagem da música para ele, para os amigos, para a família, e se alegra. Então, eu vejo uma grande necessidade dessa escola de música, porque a minha família toda é música, eu tenho o Dilda Cordeon, que é meu sobrinho, que é músico, eu tenho meu filho, Carlos Cláudio, que é músico, eu tenho a minha pessoa também, que toca também alguma coisa, eu gosto da música, então, este projeto será implantado aqui no bairro Alcaissara, para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Vai ser implantado no bairro Alcaissara, este projeto, para a melhoria da qualidade de vida da população do bairro Alcaissara. É isso mesmo, né? E tem também, na sua pretensão, circula na cidade, circula na cidade aí, uma manchete onde fala que você tem a pretensão de criar, tipo, algo sobre uma Bolsa Família Municipal? Certo, Rony, tem sim. Eu tenho em mente este projeto, que é um projeto essencial para o desenvolvimento do nosso município, onde as famílias de baixa renda vão ter direito a um auxílio municipal, que será chamado de Bolsa Família Municipal, que irá, inicialmente, atender 5 mil famílias do município, com orçamento de R$ 600 mil, e uma renda por família de R$ 120 mil. Esse projeto irá contribuir com o aquecimento do comércio da nossa cidade e trazer a melhoria da qualidade de vida para as pessoas carentes do nosso município. Então, o pretentado vereador Claudio Fiuza pertence ao grupo liderado aí pelo, então, ex-governador Nilo Coelho, não é isso? É isso, Rony, eu pertenço ao grupo do ex-governador Nilo Coelho, por entender da importância de Nilo na política do nosso município. Ele já foi governador da Bahia, demonstrou a sua preocupação com a nossa cidade, colocando toda a sua trajetória política para defender o município de Guanambi. Ele também foi deputado federal, foi prefeito por três vezes, foi um bom gestor, trabalhou muito por Guanambi, e por isso eu acredito em Nilo Coelho, porque é um homem capaz, e eu tenho certeza que fará muito por Guanambi, pela sua boa vontade, pelo amor que tem a Guanambi. Eu tenho certeza que será um bom gestor para o nosso município. Para finalizar o nosso bate-papo, eu quero que você deixe aí uma mensagem para o povo de Guanambi. A mensagem que eu tenho para o povo de Guanambi é que eu estarei à disposição de vocês para lutarmos junto, para conseguir transformar uma cidade, transformar uma comunidade em dias melhores para todos, buscando projetos de relevância, de importância para a nossa comunidade. Vai ser um prazer eu poder servir vocês. Hoje eu falo como pré-candidato, mas brevemente eu estarei falando com todos vocês como candidato, com mais segurança, e eu tenho certeza que será uma caminhada que não é minha, a caminhada será a nossa. Muito obrigado a vocês e uma boa noite a todos. Falamos então com o pré-candidato ao vereador Claudio Fiuza, que eu deixo aqui à disposição o nosso programa, a TVSDB para você volte mais vezes para bater mais um par. Com certeza, foi um prazer estar com vocês, muito obrigado pela atenção que vocês tiveram comigo. É uma grandeza. Então ficamos por aqui com o programa Panorama Eleitoral. Voltamos no próximo programa com mais um Entrevistado. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri